E aí galera, meu nome é Daniel Rufino e que bom que você voltou para mais um vídeo. Vocês viram aí na prévia cara, olha o carrinho maluco que a gente vai testar no vídeo de hoje. E para testar ele cara, eu vim aqui na nossa pista de skate aqui, porque eu acho que para ele, que é um carrinho que anda tanto assim quanto assim, é um lugar propício. Bom, bora ver o que vem com esse carrinho né, partiu o unboxing. Mas antes cara, se você já puder deixar o seu like e a sua inscrição, eu agradeço muito porque esse vídeo está top cara, unboxing. Bom, e na caixa veio o manual de instruções. Instruções, o cabo carregador e uma chave Phillips, o controle remoto e cara, olha só, é aqueles controle remoto que você só empurra para frente, para cima no caso ou para baixo. E por fim, a grande estrela né, esse carrinho aqui ó, olha que doido, ele abre de lado. E é como eu disse para vocês, ele anda tanto assim, quanto assim cara. Olhando aqui o carrinho cara, o corpo dele, ele me lembra muito o corpo de um drone né. Aí olha só que doido, ele tem essa parte que ele se abre, as rodas dele ó, você gira um lado, vai girar o outro. O mesmo acontece aqui ó, ou seja, aqui dentro desse braço né, deve ter uma engrenagem onde conecta as duas rodas. O pneu é borracha macia, tanto a frente quanto atrás. E aqui embaixo ó, a gente tem o espaço da bateria. É uma bateria de 500 mAh de 3.7 volts. Olha, pelo visto ela fica bem justo aqui dentro ó, não tem muita folga não. Você tem que deixar a tampa parafusada, senão ela vai abrir. Ela não tem travinha. Nesse controle ele também tem um parafuso aqui. E ele vai duas pilhas médias. Em teoria né, a gente liga aqui, tá piscando, liga o carrinho. Olha lá, parou de piscar, já tá sincronizado. E o funcionamento do controle é igualzinho da moto aquática. Se eu empurrar um lado, olha lá, vai funcionar apenas uma rodinha. Um lado né, empurrou o outro, a mesma coisa. E para funcionar os dois né, você teria que empurrar as duas alavancas. E se eu fizesse assim ó, um para frente e um para trás. Vai cair. Que doido né. Caiu. Cara, louco ele hein. Acho que aqui não é o melhor lugar para a gente testar. Bora ir para a pista de skate né. Partiu. É gente, cheguei aqui na pista de skate. E aqui está o nosso carrinho cara. E aí o teste é aquele padrão né. Eu vou fazer ele subir pela rampa aqui. Vou tentar rampar para lá e para cá. E fazer uns takes da hora. E depois eu venho dar a minha opinião para vocês sobre o produto né. Demorou então. Bom, ligou o carrinho. Ligou o controle. Olha lá. Já está sincronizado. Então a frente dele são as rodinhas menores. Olha que doido. 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 E aí 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 Bom gente, a bateria já acabou, cara Durou um pouco mais de 20 minutos aqui pilotando, acho que chegou a uns 25, eu tive um apoio aqui ó, da galera aqui, que me ajudou controlando o carrinho enquanto eu fazia imagens, cara Primeira coisa que eu vou falar pra vocês, é sobre a duração da bateria, cara, eu achei que durou bastante, a segunda questão é sobre controlar ele, cara, o que que eu não gostei desse carrinho, cara? Do controle, eu gosto mais quando é um comando, cara, do controle, eu gosto mais quando é um comando pra ele ir pra frente e o do lado de cá seria pra virar, né? Mas fora isso, cara, eu achei o carrinho muito da hora, vocês viram aí que o bicho rampa, aguenta porrada, chegou até andar na gama e o preço dele, cara, eu achei que é um preço justo, eu comprei ele na Shopee e ele saiu por 112 reais, caso você tenha interesse, eu vou deixar o link fixado nos comentários, fechou? E se você gostou, já sabe, deixa aquele like nervoso, se inscreva aqui no canal, cara, pra você não perder nenhum vídeo que sai aqui, fechou? Quero mandar um abraço pra todo mundo aqui, que me ajudou a produzir o vídeo e até o próximo vídeo, fui!